Oi meus amores, bem-vindos a mais um Dicas da Pátria. Hoje vou falar sobre calcinha e sutiã no calor. No calor, as nossas roupas geralmente são de alcinha e a pior coisa que tem, mais feia, é sutiã parecida. Isso aí você tá de roupa branca, precisa de sutiã preta ou vice-versa. Esse sutiã de colar é a minha dica. Ele parece um pouquinho, só que ele é molinho, boidinho, não te incomoda. Você pode colar ele fechadinho ou ele abertinho, se o seu decote for um pouquinho mais profundo. Outra dica é essa calcinha de títulos fortinhos. Ela não vai marcar no bumbum atrás, que fica dividindo o elástico da calcinha, que é horroroso. É bom porque protege a coxa, que a gente fica dando uma raladinha. Enfim, é a calcinha ideal para roupas de verão. Gostaram dessa rica? Cola nessa, vai! Dicas da Pátria, sempre trazendo dicas boas pra vocês.